inquéritos e processos penais incursos como maus antecedentes. Mas é o que eles passaram a falar? Não, que ter inquéritos ou processos penais incursos são um reflexo de uma má conduta social. Então, deixaram de considerar isso como maus antecedentes e colocaram isso como má conduta social. Essa visão também foi rechaçada pelo STJ. Eu não posso, segundo o STJ, palavras STJ, ter qualquer consideração negativa em relação a inquéritos e processos penais incursos. Então, mais uma vez. Então, requisitos subjetivos, antecedentes, conduta social, personalidade do agente. Bem, deve ser um trabalho hercúleo por parte dos juízes definir personalidade do agente em poucos minutos, quando existem, de contato direto entre o juiz e o seu, e o advogado, ou o juiz e o autor do fato, no caso, o réu. Realmente é uma dificuldade. E aí, por conta dessa dificuldade, alguns juízes criaram aquele termo personalidade voltada para o crime. Mas, esse conceito é um conceito amplo e carente de sentido, por isso mesmo, devendo ser rechaçado por todos aqueles que buscam, no direito penal, a última raça, ou seja, a última razão para a punição de uma conduta. Então, esses são os requisitos. E, por fim, para terminar esses requisitos, como a lei diz, qual é o momento para o oferecimento da suspensão condicional do processo? O momento para o oferecimento da suspensão condicional do processo é o momento da denúncia. Então, o que acontece? O Ministério Público, ao oferecer a denúncia, ele oferece, de uma folha em apartado, a suspensão condicional do processo. E aí, qual o reflexo disso? Reflexo disso é que, por exemplo, no procedimento comum ordinário, em que as fases são denúncia, recebimento da denúncia e citação, Então, o juiz vai ter que criar uma fase própria para a aceitação ou não da suspensão condicional do processo. Então, haver a proposta de suspensão condicional do processo, o que deve fazer o juiz? O Ministério Público oferece a denúncia e, ao lado, a suspensão condicional do processo. E aí, o juiz, de posse disso, deve falar, olha, se tem proposta de suspensão condicional do processo, Vamos marcar uma audiência, para quê? Para que o réu diga se ele quer ou não aceitar a suspensão condicional do processo. Então, essa é outra diferença típica. Mas, Humberto, eu já ouvi dizer que a lei foi alterada e eu posso ter a suspensão condicional do processo Depois do oferecimento da denúncia. Correto? É, corretíssimo. O Código de Processo Penal, no artigo 383, ele traz um outro momento para o oferecimento da suspensão condicional do processo. E que momento seria esse? Artigo 383, trata da emendácio libele, uma reclassificação dos fatos contidos na denúncia por conta do juiz. É de um seguinte, o juiz, sem modificar a descrição do fato contido na denúncia ou queixa, poderá atribuir-lhe definição jurídica diversa, ainda que, em consequência, tenha de aplicar a pena mais grave. Em resumo, o juiz, o Ministério Público descreve um fulto, mas pede a condenação pelo roubo. O juiz pode simplesmente condenar pelo fulto, sem implicar em nenhuma alteração da denúncia. Porque, para o juiz, há aquela regra, né, dá-me os fatos que eu te darei o direito. E o que nos interessa aqui é o parágrafo primeiro. Se, em consequência de definição jurídica diversa, houver possibilidade de proposta de suspensão condicional do processo, o juiz procederá de acordo com o disposto na lei. Então, vejam a seguinte situação. O Ministério Público, eventualmente, oferece a denúncia, descreve um fulto, que tem pena de 1 a 4 anos, mas pede a condenação por roubo. Sabe lá por que motivo. Um erro, um erro lá no Ctrl-C, Ctrl-V, alguma coisa nesse sentido. E aí, o juiz, quando vai sentenciar, se depara com isso. Olha, na verdade, aqui é um furto. Mas o Ministério Público pediu a condenação por roubo, que tem pena maior. A pena do roubo é de 4 a 10. Então, furto, cabe suspensão condicional do processo. Mas o pedido do Ministério Público é de roubo. Pena de 4 anos, que não cabe suspensão condicional do processo. Então, o juiz pode fazer o seguinte. Olha, tendo em vista que, na verdade, os fatos imputados ao erro na denúncia se enquadram efetivamente num crime, em tese, num crime de furto, que tem pena de 1 a 4 anos, por favor, restituam-se os autos ao Ministério Público para que ele mencione a respeito da possibilidade ou não da suspensão condicional do processo. Então, diferentemente da transação penal, que deve ser oferecida antes da denúncia e com a denúncia à preclusão, na suspensão condicional do processo, se houver uma desclassificação posterior, ela, o juiz, deve levar essa desclassificação em consideração e restituir os autos ao Ministério Público para se manifestar a respeito da suspensão condicional do processo. E isso é importantíssimo. E, por fim, para já prosseguir aí, para os encaminhamentos finais da aula de hoje, fica aquela mesma discussão a respeito da transação penal. Seria a suspensão condicional do processo direito subjetivo do réu ou uma discricionariedade conferida ao Ministério Público? Mais uma vez aqui, entendo que o caso é de discricionariedade regrada. Por quê? Da mesma forma que na transação penal, o juiz não pode conceder ou não pode conceder a suspensão condicional do processo de ofício. No máximo, o que o juiz pode fazer ao discordar do Ministério Público é submeter os autos ao procurador-geral para que ele se manifeste. Em relação à suspensão condicional do processo, esse entendimento, inclusive, já foi simulado pelo STF. Ok? Então, esses são os requisitos e as principais discussões a respeito dos requisitos da suspensão condicional do processo. E, antes de encaminharmos para o final, eu gostaria de saber se os colegas têm alguma outra dúvida a respeito de suspensão condicional do processo e seus requisitos. A suspensão condicional do processo pode ser aplicada? Quem já está cumprindo uma transação penal? Bem, muito boa pergunta, cara. Bem, como eu disse... Então, isso vai ser ótimo para a gente, mais uma vez, fazer um resumo e fazer a diferença de transação penal para a suspensão condicional do processo. Bem, transação penal, ela é um benefício conferido pela lei àquele, digamos assim, ele não pode ter nenhuma repercussão negativa pela transação penal, segundo a lei. Ou seja, ele não serve para maus antecedentes, não serve para reincidência. E o único efeito trazido pela lei é impedir nova transação penal nos próximos cinco anos. Se a lei disse que só há um impedimento a uma nova transação penal nos próximos cinco anos, e a transação penal não é, digamos assim, um processo, não deve ser considerada como um processo penal em curso, na minha visão, e essa visão é partilhada por muitos, não há qualquer impedimento à suspensão condicional do processo pelo fato do réu ou do autor do fato estar cumprindo uma transação penal. O que pode acontecer é a transação penal ser considerada descumprida pela superveniência da ocorrência de um crime, que é um dos motivos de descumprimento da transação penal. Pode ser considerado os motivos da transação penal. Então, a sua pergunta é bastante oportuna por isso, porque, como a transação penal não é processo em curso, e a lei diz que não pode ter nenhum efeito negativo por força da transação penal, eu não posso considerar que o réu, eu não posso impedir ao réu a suspensão condicional do processo por força da transação penal anterior. Está certo? Muito bem. Então, por fim, estabelecido isso, da mesma forma que na transação penal, aqui a legitimidade é tanto do Ministério Público quanto do querelante, e no caso de recusa do querelante, nós vamos dar ao Ministério Público a possibilidade de oferecer essa suspensão condicional do processo de maneira subsidiária. Bem, então, estamos chegando ao final de mais uma aula, essa que é a nossa terceira aula, e, como de costume, essa parte da aula é dedicada a um resumo pelo qual eu posso dizer o seguinte, nessa aula de hoje, nós terminamos o estudo a respeito da transação penal, em que sentido? Definimos a natureza jurídica da sentença que concede a transação penal como uma sentença homologatória, e também cuidamos dos efeitos do descumprimento dessa transação penal. Alinhamos-nos ao que entende o STF no sentido de que descumprida a transação penal, ela dará em sejo a uma possível denúncia por parte do Ministério Público ou queixa por parte do querelante. E, por fim, a respeito da transação penal, enfatizamos os seus efeitos, no sentido de que ela não gera maus antecedentes, não tem eficácia de título executivo do cível e não pode ter nenhuma repercussão negativa, exceto impedir uma nova transação penal. Com base nisso, passamos a analisar a suspensão condicional do processo e começamos pela sua base constitucional, que está enfatizada no princípio da autonomia da vontade e da obrigatoriedade da ação penal, que nesse caso aqui o Ministério Público abre uma mão dessa obrigatoriedade. E estudamos que a previsão legal da suspensão continuada do processo é o artigo 89 e enfatizamos os seus requisitos, como pena mínima não superior a um ano ou alternativamente multa, o réu não está sendo processado ou condenado por outro crime, as circunstâncias subjetivas que já existem na transação penal e, por fim, analisamos também os critérios que a lei estabelece, os outros requisitos que a lei estabelece que estão na suspensão condicional da pena, como o fato do réu não ser reincidente de crime doloso e as circunstâncias subjetivas que nós já falamos. E, por fim, terminamos com a questão a respeito da legitimidade do Ministério Público e do Querelante para oferecerem essa suspensão condicional do processo juntamente com a denúncia. Obrigado. E, como de costume, quero enfatizar com vocês o e-mail do nosso programa, que é saberdireito.stf.jus.br e, quem quiser rever essa aula ou indicar a um amigo ou a um inimigo também, não tem problema, né? www.youtube.com barra saberdireito aula. Então, de novo, www.youtube.com barra saberdireito aula. Na próxima aula, vamos terminar os requisitos da análise da suspensão condicional do processo e vamos começar os meios de impugnação das decisões judiciais no âmbito dos juizados especiais. E aí 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 O que é isso?